Seja mais uma semana aqui, bem-vindos a mais um dia de aula online, em que a gente encerra a nossa semana, ficamos presencial até quinta-feira e hoje o nosso encontro será por aqui, como eu costumo falar, eu aqui na telinha e você aí de casa. Bom, crianças, como sempre, nossa aula de produção de texto, a gente sempre começa com ela. Na nossa aula passada, a gente conversou sobre o gênero textual poema, né? E a gente conversou, a tia Diana definiu aqui, deu uma definição do que é um poema, trouxe também alguns exemplos de poema para vocês, a gente conversou sobre isso e hoje o nosso segundo gênero textual é a fábula. Quem já ouviu falar em fábula? Agora, recentemente, nós conversamos em aula de língua portuguesa sobre uma fábula bem interessante que foi da rã e do boi, né? Porque a tia Diana leu essa historinha para vocês, essa fábula, e a gente conversou, né? Debatemos, discutimos sobre isso, sobre essa fábula. E aí hoje, na nossa matéria, nossa disciplina de produção de texto, nós iremos falar sobre isso, tá? E aí eu costumo sempre iniciar, pessoal, definindo o que é que é o objeto de, digamos, de conteúdo para vocês. Eu gosto sempre de definir, trazer definição do que é, para que vocês, a partir dessa definição, saibam do que a gente está falando e até contextualizar essa definição com os exemplos, né? Que eu vou trazer, desenvolver esse assunto, tá certo? Então, fábula, pessoal, é uma narrativa curta que tem entre os personagens animais agindo como seres humanos e que traz sempre uma lição de moral. A gente conversou, né? Inclusive, a gente já definiu isso em atividade de língua portuguesa. Então, vocês já, ah, tia Diana, eu lembro o que é fábula, a senhora falou lá na aula e tal. Então, beleza, a gente já está familiarizado aqui com esse assunto, né? Bom, pessoal, esse é um gênero textual, tá? Se chama gênero textual. E aí, no livrinho de vocês, produção de texto, na página 10, tá? Na página 10, e aí dá tempo você pegar o seu livrinho, tá certo? Para a gente conversar sobre isso e até você me acompanhar nessa fábula. Então, aqui no livro, nós trazemos a fábula do leão e do rato, que diz o seguinte, certo dia estava um leão dormindo, despreocupado, quando o ratinho começou a correr por cima dele. O leão acordou, pôs a pata em cima do ratinho, abriu a boca e preparou-se para devorar. Perdoa-me, perdoa-me, desta vez, e eu nunca o esquecerei. Quem sabe se um dia não precisarás de mim? Diz o ratinho. O leão se divertiu tanto com essa ideia que levantou a pata e deixou-o partir. Dia depois, o leão caiu numa armadilha. Como os caçadores queriam entregá-lo vivo ao rei, amarraram-no a uma árvore e partiam à procura de um meio para o transportá-lo. Nesse momento, que os caçadores foram buscar algo para levar o leão, o ratinho apareceu. Vendo a triste situação em que o leão se encontrava, roeu as cordas que o prendiam. E assim foi que o ratinho pequenino salvou o rei dos animais. Olha só, gente. O leão, ele desdenhou um pouco da questão do ratinho dizer que um dia ele poderia precisar dele. Por quê? Porque ele se achava muito superior ao ratinho. Ele é o rei da selva, dos animais, muito grandão e achou que jamais fosse precisar. E olha só a situação em que ele se encontrou e que somente o ratinho poderia ajudá-lo. Então, o ratinho foi lá, roeu as cordas e soltou o leão. Ou seja, qual é a nossa moral de história que essa fábula traz? É que não devemos subestimar os outros. Quando um coleguinha diz que vai nos ajudar, às vezes a gente diz assim, você é incapaz disso, eu sei mais do que você. Eu sou melhor do que você, eu sou maior do que você, por isso eu posso. Cada um tem a sua capacidade, carrega dentro de si a sua capacidade. Então, não devemos esnobar, desenhar, sempre que o outro oferecer ajuda, porque a gente nunca vai saber quando vai precisar dessa ajuda, né? Bom, crianças, na página 11 e na página 12, tem uma atividadezinha relacionada a esse assunto sobre a fábula, tá? Para que vocês possam interpretar direitinho aí essa história, né? Pergunta quais são os personagens dessa história, e aí vocês vão responder. Muita atenção na leitura, tá certo? Para que vocês não se percam aí nas respostas. Muita atenção mesmo. Aqui presencial, a tia Diana sempre tira muita dúvida, conversa bastante, explica o conteúdo uma vez, três vezes. Nós vamos sempre para o quadro, né, pessoal? Sempre gosto de usar muito o quadro mostrando para vocês sobre o que está sendo falado. Então, assim, esse momento que é de vocês, que eu estou apenas aqui pela telinha, então, mais atenção à leitura de vocês, tá bom? Escutar, muita atenção ao falar, ao ler, para que vocês possam responder direitinho, tá bom? Muita atenção também na hora da pergunta, né? Porque às vezes vocês confundem até os tipos de perguntas, tá bom? Então, é isso, né? É mais ou menos uma interpretação textual, né? A atividade de vocês, tá bom? Bom, pessoal, e aí eu vou trazer aqui uma outra fábula, né? Em que fala da cigarra e da formiga. Vejam só. Num dia soalheiro de verão, soalheiro quer dizer um dia de sol, né? A cigarra cantava feliz. Enquanto isso, uma formiga passou por pé. Vinha afadigada, quer dizer, ela vinha cheia de calor, tá? Carregando pinosamente um grão de milho que arrastava para o formigueiro. Por que não ficas aqui a conversar um pouco comigo, em vez de afadigar estando? Disse a cigarra, né? Preciso de arrecadar comida para o inverno, respondeu-lhe a formiga. Aconselho-te a fazer o mesmo. Por que me hei de preocupar com o inverno? Comida não nos falta. Respondeu a cigarra, olhando ao redor, cheio de comida. Realmente, né? Muitas árvores, muitas plantas, muitas folhas, enfim. A formiga não respondeu, continuou o seu trabalho e foi simbora. Quando o inverno chegou, a cigarra não tinha nada para comer. Por que, pessoal? Porque o inverno chegou e aí, nesse caso, faltou a comida para, porque ficou muito frio, tá? Nesse local onde elas viviam, ficou muito frio e ficou tudo coberto de neve. Então, a cigarra ficou sem comida. Sem opções, né? Digamos assim. No verão, no entanto, viu que as formigas tinham muita comida porque tinham guardado no verão. Distribuíam diariamente entre si e não tinha fome, como ela. A cigarra compreendeu que tinha feito mal. Ou seja, as formigas, elas fizeram o quê? Elas trabalharam sol a sol, guardaram comida porque elas sabiam que ia precisar no inverno. A cigarra fez o quê? Ficou cantarablando, ficou perdendo o tempo dela, não se preocupou em guardar. Quando chegou o inverno, faltou comida para ela. Ou seja, ela percebeu que ela tinha agido de forma irresponsável. Ela não pensou nela quando chegasse o inverno, né? E o moral da história? Não pense só em divertir. Trabalhar e pensar no futuro também é muito bom. Então, vocês, quando as minhas pensam só em brincar, 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 olha a responsabilidade, certo? Responsabilidade de quê? Que a gente conversou sobre os nossos combinados, realizar as atividades de casa, realizar as atividades aqui na sala. Quando a professora sugerir algo, né? A atividade no quadro, procurar sempre copiar, né? Para não ficar sem conteúdo. Ou seja, galerinha, isso é uma moral de história que traz para a gente, para a gente sempre se preocupar também no dia de amanhã. Não pensar só que hoje é o último dia e acabou, né? Então, a gente tem sempre que se planejar, se preocupar em o futuro também, né? E a cigarra não se preocupou, então, ela se deu mal, né? Quem se deu bem foram assurvidos. Bom, só para relembrar o que é a fábula, é um tipo de história curta, cujos personagens são quase sempre animados. E quem ensina como agir de acordo com o bom senso e como se sair bem nas situações difíceis da vida. Isso é um resumo do que é fábula. Mas vocês têm no livrinho de vocês, tá? Na página 10, a definição do que é fábula. Então, já vão aprendendo, né? Sobre isso, porque também, com certeza, será assunto das nossas próximas avaliações. Então, pessoal, sugiro que vocês, né? Já vão aí, não é decorar, é aprender mesmo, tá? Aprender sobre o poema, que foi nossa aula passada, e agora aprender sobre esse gênero textual, a fábula. Bom, e vocês lembram da história da fábula do boi, da rã, né? Então, a gente conversou sobre isso em sala, não foi? A questão que a rã queria ser do tamanho do boi, e aí ela se estufou muito, e a gente conversou isso. E até que vocês discutiram muito bem essa situação. E aí foi só para relembrar mesmo sobre essa fábula, tá? Então, pessoal, sempre que vocês veem uma historinha que é contada, que os personagens que se apresentam, geralmente, forem animais, e que no final dessa historinha tem o nome lá, Moral da História, então, toda vez que você encontrar um texto assim, você vai lembrar que isso é uma fábula, tá bom? Então, meus amores, é isso. Nossa aula se encerra por aqui. Que seu fim de semana seja doce e cheio de boas surpresas. Super beijos e até segunda, né? Firmes e fortes, muito alegres, descansados e preparados para mais um dia de aprendizagem, né? Junto com essa professora que está aqui, né? Muito feliz por acompanhar vocês nesse ano de 2021. Super abraço, grande beijo. Obrigado. Obrigado.